Olá crianças, bom dia. Eu vim trazendo aqui para vocês a aula referente a hoje, dia 16 e 6, com a disciplina de ciências. Então com o livro de ciências em mãos, vocês vão abrir na página 21, onde seguindo a nossa agenda que já foi enviada, na página 21 e também na página 22, vocês vão fazer uma releitura dessas páginas para em seguida responder as questões propostas lá no livro de reforço. Onde em ciências nós temos ainda o conteúdo, o corpo dos animais. O que é que nós vimos nesse conteúdo? A questão da cobertura, do revestimento do corpo dos animais. Então vocês vão fazer a leitura, a releitura, porque nós já fizemos a leitura dessas páginas, a página 21 e também da página 22. Após a releitura dessas páginas 21 e 22 no livro de ciências, vocês vão pegar o livro de reforço para abrir na página 87. Onde na primeira questão, vocês vão observar os animais e fazer a correspondência corretamente. Vocês vão observar que aqui nós temos os animais seguidos de uma numeração e com o nome do animal. E abaixo nós temos as características, então vocês vão usar a numeração para cada característica. Um, sapo, dois, jacaré, três, pássaro, quatro, peixe e cinco, cachorro. A primeira característica. Tem o corpo coberto por pelos, você vai ver qual dessas animais tem o corpo coberto por pelos e vai colocar a numeração. Se é um, dois, três, quatro ou cinco. Tem corpo coberto por pelas, corpo coberto por escamas, corpo coberto por placas duras e também corpo coberto por pele úmida. Então temos as características, em seguida você associa com a numeração de acordo com cada animal, com o revestimento do corpo. Questão número dois, marque com um X o animal correspondente às informações a seguir. Aqui nós temos quatro animais. Vamos fazer a leitura das informações e marcará um X o animal que está de acordo com as informações do quarto. Então você vai marcar com um X qual desses quatro animais está, faz parte dessas informações aqui. Questão três, marque as afirmativas corretas. O corpo dos peixes é geralmente coberto por escamas. Alguns animais, como a ovelha, tem o pelo utilizado para a confecção de produtos. O jacaré tem o corpo coberto por penas. O corpo dos animais é coberto pelo mesmo revestimento. Aí vocês têm quatro alternativas, onde duas são verdadeiras e duas são fáceis. Vocês vão marcar com um X somente nas que são verdadeiras. Ao terminar a página 87, vamos para a página 88, dando continuidade ao conteúdo, o corpo dos animais. Escreva o nome de animais de acordo com a cobertura do corpo. Vocês vão ver que tem colunas, onde para cada um tem uma característica de um revestimento do corpo. Então vocês vão escrever aqui, nome de animais que o corpo é coberto de pelos. Aqui o corpo é coberto por penas. Coberto por placas duras ou carapaças. Coberto por escamas e coberto por pele fina e úmida. Vocês vão estar na questão 4 escrevendo o nome de animais de acordo com essas características aqui que está pedindo em cada quadro, em cada coluna, sobre a cobertura, o revestimento do corpo dos animais. Em seguida, na questão número 5, vocês observam que aqui o animal que ele é aquático, que é uma tartaruga. Porém, a tartaruga, nós sabemos que ela não é somente um animal aquático. É um animal que tanto pode sobreviver em dois habitantes, em dois ambientes, tanto no aquático quanto também no terrestre. Então você vai marcar, após observar a imagem da tartaruga, vai marcar com o X, o item A, como é a cobertura do corpo da tartaruga. É coberta por pelos, por penas, por escamas ou por carapaças. O item B, qual a importância dessa estrutura da tartaruga? Te explicou na aula passada, quando nós fizemos a leitura das páginas 21 e 22 do livro de ciências, que a cobertura serve o que? Para proteger, para proteger contra o frio, contra ameaças. E no item C, em qual ambiente vive esse ser? Acabei de falar. A tartaruga é um animal que ela pode sobreviver em dois habitats. No habitat aquático e também no habitat terrestre. Então vocês vão resolver as páginas 87 e 88 no livro de reforço. Mas primeiro vocês devem fazer a releitura lá no livro de ciências, nas páginas 21 e 22. Um grande beijo e até daqui a pouco.